Chega de corrupção, oh oh oh, chega de corrupção Sérgio Cabral, vergonha nacional Sérgio Cabral, vergonha nacional Cadê o dinheiro, o Cabral mãos, cump weight dos empr inteiros Cadê o dinheiro, o Cabral mãos corram e cump write dos empr inteiros Cadê o dinheiro, o Cabral mãos, cump break dos empr inteiro Cadê o dinheiro, o Cabral mãos corram e cump mach os impre inteiros O, 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 adeus milheiros Varga o pão para todos os maiores mepereiros O, 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 adeus milheiros E não me botou na dor de chance, não me pereiros